Como é que fica o direito do meu filho autista aqui na cidade e no estado onde eu vivo? Porque eu estou percebendo que parece que tem diferença. Nos lugares eu tenho direito a passe livre, no outro não tem. Num lugar eu tenho direito a vaga em estacionamento, no outro lugar não tem. Mas não é lei federal que cuida dessas coisas? Então como é que pode ser tão diferente nos estados e municípios a aplicação dessa lei e o exercício desses direitos? Você quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. É o seguinte, eu sei que tem muitas pessoas que têm esse tipo de dúvida. Até porque até aqui nos comentários dos vídeos é muito comum a gente abordar um determinado tema aqui no vídeo falando de um direito, aí a pessoa do Rio de Janeiro fala, olha aqui no Rio de Janeiro não tem. Por exemplo, a gente fala de cipteia, tirar a cipteia pela internet. Aí a pessoa fala, olha aqui na minha cidade, no Rio Grande do Sul, eu consigo pela internet de boa. Aí o outro lá do Ceará diz, não, aqui o meu município nem emite essa carteirinha. Então isso causa perplexidade, porque nós estamos no mesmo território nacional, no mesmo país. As leis maiores que dão direito às pessoas com deficiência, inclusive as pessoas com transtorno do espectro autista, são leis federais que têm vigência em todo o território nacional e não raras vezes tem pessoas desse Brasilzão afora que não conseguem usufruir desses direitos. Então o que eu proponho nesse vídeo é fazer um breve esclarecimento sobre como funciona essa dinâmica das leis federais e a irradiação dessas leis efetivamente pelos outros entes da federação e também transmitir assim um caminho, uma trilha por onde o administrador público pode adaptar o seu município, o seu estado para o cumprimento dessas leis federais. Então, atenção, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa saber é uma expressão que chama competência concorrente. Existem alguns assuntos que os estados e os municípios têm competência concorrente para legislar sobre eles. São vários, eu não vou citar, eu não preciso nem citar outros além dessa questão da pessoa com deficiência. Sobre o direito da pessoa com deficiência, podem legislar a União, o Governo Federal, a Câmara dos Deputados, Senado, Congresso Nacional como um todo, pode legislar as Assembleias Legislativas e também as Câmaras de Vereadores, os municípios, todos podem legislar sobre essa matéria. Contudo, quem dá o comando geral sobre o tema, ou seja, o conjunto mínimo de direitos que devem ser garantidos às pessoas com deficiência, é o Governo Federal, a Lei Federal. Então, a Lei Federal dá os comandos gerais, dizendo aquilo que não pode faltar nesse conjunto legislativo de proteção à pessoa com deficiência e os estados e municípios podem complementar, podem acrescentar, podem regulamentar o jeito que esse direito vai ser acessado no seu estado. Por exemplo, a pessoa tem direito a ir comprar um carro PCD, isenção de IPVA porque é autista. Cada estado, inclusive os estados participam desse bolo arrecadatório, porque isso são tributos. Então, o estado pode legislar sobre isso, a incidência de isenções para a pessoa com TEIA dentro de matéria tributária, só que cada um vai dizer como é que isso funciona. Por exemplo, o estado de São Paulo pode dizer, olha, você deve comparecer em tal órgão público para poder se cadastrar e fazer a prova e nós vamos exigir esses documentos para fazer a prova. Um outro estado pode dizer que é em outra secretaria que você vai resolver isso e você vai lá e vai preencher e tem os requisitos. Ou seja, o direito que está garantido numa lei federal tem que ser assegurado por todos os entes. Só que cada ente também tem o seu modo de agir, o seu modo de burocratizar isso. E, às vezes, essa forma de burocratizar acaba criando algum obstáculo para a pessoa. Mas o melhor seria que os estados e municípios criassem mais facilidades além daquelas que são previstas na lei federal. Você quer um exemplo? Vou te dar um outro exemplo aqui. Hoje, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para tornar definitivo ou indeterminado o laudo diagnóstico da pessoa com transtorno do espectro autista. Por que isso? Porque, para exercer alguns dos direitos que a pessoa com TEA tem, alguns municípios e estados começaram a exigir um diagnóstico que tinha que ser emitido há menos de 30 dias, ou nos últimos 90 dias, ou nos últimos seis meses. Acontece, e isso já é de conhecimento público, que transtorno do espectro autista é um negócio genético. A pessoa já tem desde que nasceu, e não tem cura. Então, para que você vai ficar pedindo toda hora para a pessoa confirmar, de tantos em tantos anos, que ela tem TEA? Não precisa. Então, embora isso ainda não esteja em lei federal, porque ainda não foi sancionado, já está em várias leis municipais e estaduais pelo Brasil afora. No estado de São Paulo, por exemplo, o laudo diagnóstico da pessoa com TEA é com validade indeterminada. Compreende? Então, veja, os direitos das pessoas com deficiência surgiram no Brasil, se incorporaram no ordenamento jurídico brasileiro, depois da Convenção de Nova Iorque, que aconteceu em 2007, e foi ratificada pelo Congresso Nacional no Brasil somente em 2009. Aí, em 2012, surge a Lei do Autista, em 2015, a LBI. Então, é tudo muito novo, está tudo se acomodando. Então, é muito comum que isso aconteça. Por exemplo, tempos atrás, no ano passado, eu estou falando de 2024, então o ano passado foi 2023, o STF tomou uma decisão de estender para todos os servidores públicos do Brasil, de todos os estados e municípios do Brasil, o que está disposto, a vantagem que está prevista na Lei do Servidor Público Federal. No artigo 98 da Lei nº 8.112, está dizendo lá que o servidor com deficiência, assim como aquele servidor que não tem deficiência, mas tem dependente, filho com deficiência, tem direito a uma redução de jornada, redução da carga horária, geralmente de 50%. E aí o STF determinou que todo o Brasil deveria se adaptar a isso. Todos os municípios, quase 6 mil municípios, e todos os estados deveriam oferecer esses mesmos direitos. Alguns municípios e estados fizeram uma alteração na lei, na lei local, nos seus estatutos de serviço público, nos seus respectivos regimes jurídicos, para passarem a prever essas disposições da Lei nº 8.112. e outros municípios e estados não fizeram nada a respeito. E aí, quando a pessoa vai pedir a redução de jornada, ou porque tem deficiência, ou porque tem um filho com deficiência, eles dizem, olha, não tem previsão legal. Aí a pessoa retruca, mas o STF decidiu, ah, não estou sabendo. Aí no final, as pessoas acabam contratando advogado, indo para a justiça para garantir esse direito. Então, o que eu recomendo para você? Você, quando quiser exercer um direito, que você ouve em um dos nossos vídeos, ou que você vê em alguma matéria publicada, em algum veículo de comunicação, ou consultando a lei, você vê dizendo que você tem tais direitos, você vai no órgão público, você entra em contato, ou pela internet, ou por telefone, ou pessoalmente, com o órgão público da sua cidade que trata daquele tema. Se for um direito relacionado à educação, procura a Secretaria de Educação, através dos canais de atendimento. Se for um direito associado à saúde, procura a Secretaria da Saúde. E aí, você pode fazer os requerimentos, e se forem indefinidos, ou se você preferir fazer o requerimento com mais estratégia, você contrata um advogado ou defensor, e já faz o pedido tecnicamente instruído para que você possa exercer o seu direito. Por quê? Nenhum município e nenhum Estado pode negar vigência a leis federais. Se tem lei federal que te concede um direito, as leis municipais ou estaduais não podem dizer que não vão permitir que você acesse o direito, porque ele não está previsto nas normas locais. Não pode haver esse enfrentamento, porque a norma federal está acima das normas estaduais e municipais, obviamente. Agora, se você, que está assistindo aqui, se você trabalha no poder público, se você trabalha em alguma secretaria, se você é professor, se você trabalha numa controladoria, se você trabalha no departamento de pessoal de algum ente público, é bom saber. Não é difícil você se adaptar às normas federais. Muitas vezes, como já está previsto em norma federal, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes você nem precisa da Câmara de Vereadores. Muitas vezes você resolve por decreto, porque se já tem decisão de tribunal superior concedendo um direito, se já tem lei federal concedendo um direito, é só uma questão de aplicar, porque já passou pelo processo legislativo. Então, em muitos casos, não é nem necessário que você tenha que negociar com a Câmara de Vereadores para poder aprovar um projeto de lei. Às vezes, é só uma questão de fazer decreto, porque aquilo que já passou pelo processo legislativo pode ser regulamentado por decreto. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que, se achar conveniente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.